Ó, a Phil Spencer fala sério sobre o fechamento de estúdios de jogos. Não se trata de lucros. Quando questionado se o Game Pass poderia ter evitado o fechamento de estúdios e um e-mail vazado, no caso FTC contra a Microsoft, o senhor da Microsoft Gaming disse que os fechamentos são quase sempre por causa da saída da liderança, como o exemplo Lionhead, ou da equipe simplesmente perder a sua paixão. Caramba, isso é o e-mail do Phil Spencer, eu tô lendo aqui. É o e-mail do Phil Spencer falando isso. E o cara que responde com medo de o estúdio ser fechado e tal, que loucura. E o cara que responde com medo de o estúdio ser fechamento.